E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Almazza Pilsner. Eis aqui uma cerveja que eu posso considerar uma certa raridade, por se tratar de uma cerveja originária do Líbano. Eu não me recordo de jamais ter bebido qualquer cerveja originária do Líbano em toda a minha vida. E esse exemplar me foi dado de presente pelo meu amigo Pedro Bernieri, que, por sua vez, também conseguiu essa edição especial, uma edição limitada, temática da Copa do Mundo de 2022, e que veio com a bandeira do Brasil. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa cerveja, não existem muitas informações a respeito. O que eu pude averiguar é que ela foi fundada em 1933, no Líbano, pela família Jabre, e que, ao longo dos anos, teve seu controle acionário adquirido por outras empresas, entre elas a Heineken, que se tornou acionista majoritária em 2003. Mas, em 2021, o neto do fundador, Felipe Jabre, comprou a maior parte da empresa novamente, adquirindo, assim, o controle majoritário da Almaza. Eles têm um carinho muito especial por essa cervejaria, já que, provavelmente, ela foi a primeira cervejaria do Oriente Médio, e a Almaza é considerada por eles um diamante bruto, o diamante do Líbano. Cerveja Pilsner, não tem muitas informações aqui, infelizmente, é um rótulo muito bonito, mas que não traz muitas informações técnicas. Cerveja Pilsner, origem Líbano, desde 1933. Produção, Brasserie Almaza. Ingredientes, água, cevada maltada, milho e lúpulo. Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 4,2% de graduação alcoólica. Como eu falei, vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Eu nunca provei desse rótulo, ou qualquer outro rótulo libanês, até hoje. Portanto, sem maiores delongas e com muita curiosidade, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 330 mililitros em uma taça coringa. A garrafa foi toda envelopada com um rótulo, predominantemente na cor cinza, com a bandeira do Brasil, sob o mapa do Brasil, pintada. E logo embaixo, 1933, Almaza Pilsner Beer. Logo atrás, temos a data de 2022, perto de uma bola de futebol. E alguma coisa escrita em idioma árabe, provavelmente libanês, sobre o verde e amarelo, cores do Brasil. A tampinha, nas cores vermelha e branca, tem no centro um diamante, em referência ao famoso diamante, como é considerada a Almaza, lá no Líbano. Bom, ela teve uma espuma de boa formação, mas não tão boa retenção. Ela é de uma cor dourada, muito bonita, é um dourado intenso, super cristalina, translúcida, muito, muito bonita. Tem um perlage tímido acontecendo. um aroma de cereais claros, miolo de pão branco, casca de pão, casca de pão francês, levedura neutra, o que é de se esperar para o estilo. Ela é uma, teoricamente, uma Pilsner, né? Mas, como ela leva milho, provavelmente eu enquadraria ela numa, American Lager, provavelmente, uma Pale Lager, no mínimo. Nas aromas de cereais claros. A gente vê que a espuma praticamente se dissipou, quase toda, está só aquele anel em volta, mas ainda está marcando aqui um Belgian Lace na taça, mas um Belgian Lace não muito persistente, ele escorre pelo corpo da taça. Saúde! Corpo médio baixo para baixo, tendenciando para baixo. textura Crispy, boa carbonatação, e imaginei que ela fosse mais maltada, mais adocicada. ela até é bem maltada, mas ela tendencia para um final suavemente lupulado. Um lúpulo neutro, limpo, com amargor realmente muito limpo, mas que evidencia essa tentativa de caminhar para uma Pilsen, ao invés de ser somente mais uma Pale Lager tradicional. Acho interessante essa tentativa, mesmo se utilizando adjuntos como o milho, que realmente ajuda a secar, porque ela começa amaltada e seca muito rápido, e entrega em seguida para esses lúpulos. É interessante a gente ver essa tentativa de caminhar em direção a Pilsen, que é algo muito incomum nas cervejas aqui. Normalmente, mesmo se utilizando o milho para secar, na maior parte das nossas tipo Pilsen de mercado, o lúpulo não aparece. Aqui ele está aparecendo, ele não é um grande protagonista, eu acho que ela é uma cerveja até bastante equilibrada, eu acho que ela não chega a ser uma Pilsener mesmo, tudo bem que eu não sou somelieira, eu não sou um juiz de concurso, mas pela percepção que eu tenho, a partir também do conhecimento de fazer cerveja, eu sou apenas um home brewer, mas a experiência de beber cervejas e fazer cervejas, ler a respeito, estudar um pouco sobre estilos, ela tendencia a caminhar em direção a Pilsen, mas ainda não chega lá. Ela é uma premium pay lager, vamos dizer assim, também não sei porque ela leva adjunto, teoricamente as premium pay lagers não levariam adjuntos, mas aqui o milho não é um vilão, a galera que vai vir reclamando, mas é uma cerveja com milho, é mais uma suco de milho, e suco de milho, e milho o que? e milho, e milho, e milho, e milho, e milho, e milho? Cara, o milho não é vilão aqui, o milho aqui realmente ajuda a secar a cerveja, então não dá para recriminar esse aspecto, porque certamente ela teria um residual maior de dulçor se fosse somente malte, e isso certamente implicaria no distanciamento dela nessa proposta de caminhar em direção a uma pilsa dermal tradicional, onde o lúpulo tem uma participação maior. Aqui o lúpulo realmente aparece, mas eu ainda acho que ele busca equilíbrio. Posso estar falando uma grande besteira? Posso, mas é a percepção que eu estou tendo aqui. É uma cerveja que realmente não tem tanta identidade, não tem tanta personalidade, a gente está tateando no terreno conhecido ao beber dessa cerveja, por isso é uma cerveja que, se tiverem oportunidade, iniciantes, provem, provem porque ela é melhor do que a maioria das cervejas de gôndola de supermercado que a gente tem por aqui, justamente porque o lúpulo aqui aparece, então ela é tipo pilsner, mais pilsner do que as que a gente tem aqui, então essa questão dos lúpulos aparentes ainda não fazem dela uma pilsner, mas ela está caminhando para isso, e eu acho que é uma cerveja bem feita, uma cerveja honesta e acredito que lá ela seja uma cerveja popular, acredito que lá no Líbano ela é a cerveja de gôndola de supermercado, e se a gente for comparar, analisando por critérios de qualidade, eles estão entregando lá no Líbano uma cerveja popular melhor do que o Brasil está entregando suas cervejas populares para o público em geral. Então, é uma cerveja que eu já coloco no patamar acima das nossas tipo pilsner, mas ainda não chegando a ser uma pilsner propriamente dita. Então, iniciantes, vale a pena aprovar se vocês tiverem a oportunidade. Eu vi que ela chega no Brasil, são poucas distribuidoras, só vi pela internet, não é uma cerveja fácil de achar, mas ela chega no Brasil. Para os iniciados, toda experiência é válida. É uma cerveja interessante, uma cerveja bem feita, uma cerveja que se aproxima de uma pilsner. Será que é uma experiência que é tão obrigatória assim? Não colocaria ela como uma experiência obrigatória, mas acho válida. Acho que, mesmo não acrescentando tanto a nossa jornada cervejeira, é uma cerveja bem feita, é uma cerveja gostosa, uma cerveja que acompanharia bem dias quentes, acompanharia bem noites quentes, encontro com os amigos. É uma tipo pilsner, caminhando para uma pilsner. Uma cerveja bem feita, uma cerveja gostosa, uma cerveja que entrega muito mais do que a gente está acostumado com as nossas cervejas de massa por aqui. E só isso, já me deixou muito feliz em saber que lá no Líbano, estão olhando pelo menos com carinho e qualidade, mesmo que ainda não sendo uma pilsner, pelo menos uma cerveja popular que se aproxima muito mais desse estilo do que o que a gente vê por aqui. Salvage. E aí Legenda por Sônia Ruberti